Eita adora uma favelinha, cuzão E aquela favela Só que eu não sei Boa Boa de bucão, mano Bucão da massa, cuzão É da massa Khan Oh, mano, eu tô sem boné, véi Ô, o Sterinho tá de boné aí Ô, Stero, me empresta o boné aí, véi Pode ficar o boné aí, tu Dá pra ouvir daí? Dá, né? O Stero roubou esse boné de mim, mano O Stero não vai jogar, não? Cadê o... Cadê o notebook dele? A gente podia fazer aquele bagulho de um jogar no teclado e outro no mouse, hein, mano Ia ser maneiro Ia ser maneiro Joga no teclado porque, né? Você joga no teclado? Que vacilo Não, o Sterinho joga no teclado porque ele não alcança o mouse, não Ele não alcança o mouse, tadinho E aí, pegou a Ashe, hein, Sterinho Puxa, sinistro Puxa, mano Quantas horas é daí pra lá, mano? Ah, o Sterinho é meio louco, né? Ele mexe 300km por hora lá e em uma horinha chega lá Pô, Fê, cheguei aqui em Curitiba em 3 horas, mano Caralho Eu fiz uma viagem de 6 horas em 3, mano Caralho, Sério, você vai com 220, seu filho da puta? O quê? Foi 220 não 220 quando eu tava devagar, quando eu tinha que frear Cusão do caralho Ah, mas eu tô fazendo fogo do pneu, moleque Deve ter sido da Thalita, gente Cara, nem o drone, hein? Ih, cara Se a gente achar o objetivo com essa porra, já vai ser um sonho realizado aqui Como vocês tão fazendo? Tá vendo o teclado e mouse? A gente tá... Puta, vocês são uns idiotas Peraí, ó, é, já chamou o objetivo onde ele tô aqui, mano Porra um tú Esconde aqui, esconde aqui, tem cara ali Pé a ponto, porra Não, já marcaram ponto já Pula, pula, pula Pula, vai, mas te pede Aí, ó, ninguém pega não, hein, cara Olha, tudo sincronizado, tio Ó, só pra mostrar aqui, ó Ó, ó, ó É, moleque Vambora com o Zão A câmera, a câmera, a câmera Tu não é câmera? Boa! A gente dá o E aí, o que, hein, mano? Quando for fazer as curvinhas, cara Vai ser muito ruim Calma aí, calma aí Tem gente que matar um aqui, cara, é, né Todo mundo Deita, deita, deita Fica aqui, fica reto Pula, moleque Fala, tudo um monte, tudo um monte Calma, não vai pra me tirar Você tem um aqui Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, 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 aê Deu o lado errado, tu Isso é ali, mó burra, ele vai ter Deu o lado errado, tava andando com o tronco, com o lado Do lado errado, ele Aparecia o Cruz jogando, aí Porra, aê, aê, aê Não, deixa eu ver com a nova Nossa Não, Patipe, aproveita, Patipe Aproveita que você pode usar o teclado aí É gostoso, velho Vou te falar que jogar com o teclado e mouse aí, bonzão, tio Não, inclusive, Patipe, eu tô com o mouse e teclado pra vender Você tá com o mouse e teclado pra vender, que porra é essa? Abre uma loja de software Não, de hardware É porque ele perdeu o e-mail com aquele vídeo Eu apaguei só 1600 e-mails, ó, cara Caralho Ó, tá aí, tá aí, pode finir Só que eu acho que ele tá no sapão, dentro da B, no sapão Ah, filho da puta, eu não vi Joga o chão aí, rapaz Só que eu tô jogando tudo Ah, mano É melhor que ter um amigo aí Ah, mano, 2 barra 1, porra, ó vocês aí passando vergonha Que esse negócio de teclado e mouse aí, filha da puta Não, mas aí, a gente tem que dar graças a Deus pra ficar no objetivo Porra Foda, hein, velho, é foda Olha o chão, mano, pode arruxar Vai até beber um copo sem nada dentro Vocês estão dando molinho, nego, na moral Vocês viram que eu tava jogando o Clássico, entendeu Morreu, passo, controle, pan, mas aí não Quer ficar um no mouse, não tem Clássico Não, vamos ver se é assim, mas é que a gente vai... E com a mão livre, vocês fazem o quê? Ficar um pegando na piroquinha do outro aí Não, pior que eu tô pegando no meu saco aqui mesmo E o Stereo também? O Stereo tava também, agora ele tirou a mão e colocou no nariz pra dar uma cheiradinha Por isso ele me achou que o meu saco tava cheiroso Ai, mano, um salve aí pro Cruz que tá sentindo nóis Porra, mas e aí, Stereo? Faz mão de foda E o saco, tá cheiroso ou não tá? Tá maravilhoso Boa Mano, você tem que ver o microfone do Drizzy todo sujão, mano Sujo, sério? Que nojo, por quê? Todo babado, porque eu cuspo nele Fica lamber nessa porra? É de uso mesmo, mano É sucrilho? Não, sucrilho não, porra Sucrilho do microfone, porra Puta é gordo, né? Não, não, isso é de uso mesmo, é ferrojado Caralho, mano, tem tipo, acho que é fundo Não, isso é de uso não, filho Eu tenho o meu aqui há anos e tá novinho É, mas você passa paninho do teu, eu não passo não Passa o quê? Você passa um paninho nele aí Passa o porra nenhuma, filho Tá aqui do jeito que tá, tem porra Ah, então esse que eu comprei aqui é falsificado Esse aqui veio de dentro do mar, essa porra Eita, porra É, deve ser porra Tá podre aí o bagulho É, esse aqui veio, já veio de cianic aí Pô, mas que spot de merda, hein? Que a gente não conseguiu ganhar É brincadeira Pelo certo Vamos marotar Vamos marotar, vamos marotar esse aqui Vai ali, eu tô ali, ó Vira da puta Ih, cara, vamos matar o drone Vamos matar o drone, vai, vai Foi, vou, 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 vou Não reforçaram, porra, nenhuma A gente não vai ganhar essa porra Eu tava tentando reforçar, você não deixou? Ah, tem que reforçar? Não dá pra não marotar não Pula aí, pula aí, pula aí Não, não, não Então sai daí, sai de pé Eu tô embaixo Cura aí, dá me segurado aí Segue no NE Pode finir, tá onde? Eu tô embaixo Ih, pera aí, entraram aqui, perto de mim Entrou aí, entrou aí Boa, caralho Não, não tá até aí Ih, olha O cara tá de rapel lá pra cima. O cara tá de rapel. 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 Eita porra. O cachorro aqui é doido mano. O cachorro do Drizzi cara. Vamos de montagne. Deve tá com fome o cachorro. Vem cá. Ele fumou um. Eita porra. Cadê o bimbo? Cadê o bimbo? Bimbo. Um bimbo. Onde você enfiou o bimbo? Um bimba? Alguém falou. Pô, eu tava a fim de criar um meme bimba. Um bimbo. Um bimba. Um bimba. Um bimba. Um bimba. Vamos geral falar bimba mano. Seu a genteilant esse video... Bimbo da música. Aí제� Wasman no meu chat Bimba. Você aí respawn em todo lugar. Bimba. No twitter pra todo mundo. Bimba... Bimba Ichigo Jabana. Isso eu digo que o brunival é bimba. Achei, o brunival é bimba. Foi um brunival é bimba. Foi aquelaiceira da música gata gata gata. Eita, eita bimba 10 segundos pra inserção. 5 segundos para a inserção Ai Tom, Tom, bate o coração Pode montar que a gente tem que ganhar Porra, olha isso aí, parana Tem na câmera errando o tiro Tem que ir atrás de mim Tem um cara aqui, tem um cara aqui Ok, é o seu Só dá uma espiadinha, vê se tem alguém Ah, sério Rucão, que você sobreviveu a essa bala Tem cara aí, tem cara aí, cadê, cadê Ó, o buraco em cima de vocês está estourado Deixa aí, deixa aí Vamos bimbar, vamos bimbar que a gente bimba dois Vai, bimba mais, bimba mais Qualquer coisa parou num cantinho, sério Ô, filha da puta O cara não sabia arremessar essa merda não Ih, ó bimba, vai pro cantinho, vai pro cantinho Ih, cara, vai ser Ah, bimba, bimba demais Ai, mano, não deu pra bimbar não É muito difícil, velho Porque se você vai pra um lado, eu vou pro outro Camila, se você vai pro outro, eu vou pro outro lado É muito difícil, gente Ai, ficamos bimbados Ai, patinho, ganha essa porra aí, patinho Ai, caralho, que susto da porra Puta que pariu, emocionei muito, mano Ah, caralho Ó, tem um hook aí, ó Tem um hook aí, Rambo, aí um hook aí, Rambo Esse é o caso Ih, ele era pro lado, ó, Rambo muito emocionadinho Puta, que susto do caralho Ah, mano, era dois? Ah, tinha dois, pensei que tinha um só também Bimba, bimba Puta que pariu, que raiva, velho É, vamos jogar certo agora, seninho? Ah, agora vai, agora vai Agora vai, hein Bimba? Agora bimba? Agora bimba Não, vai tu, vai tu não Vai jogar essa porra inteira que não ganha essa porra ainda Porque o patinho vai carregar nós Eita porra Tá, a bomba tá na, tá aí A bomba tá aí A bomba, é? Oi, Tom, Tom, bate coração Oi, Tom, coração O que ela queria? A bomba é pra dentro do colchão? É, ou pra explodir? Sim Tá no guarda-rupa da direita aí Ou a bombeta pra vestir? Oi, tchum, tchum É a bimba que ela quer, pessoal Ela quer a bimba Acabei de receber mensagem de um cara de Curitiba aqui Que é vindo aqui na toa Defenda a localização das bombas Baneira, hein, mano Bora, Alex Bora, bora pegar o Hulk Acordei, carinha Pô, esse ali não deixa eu sair do lugar, mano Pega o Hulk Pega o Hulk Bimba Bimba Já bimbei, já bimbei Bimba, esse com o Hulk Também bimbei aqui Vai, vai, drone, 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 drone Ó, é foda Porque eu vou pular o caminho Que é o que eu vou passar do outro, mano Não, mas ficar parado é mais foda, hein Ai, meu pigo Ai, meu pigo Ai, meu pigo Peguei, pô O arame farfado foi preparado O arame farfado foi preparado O arame farfado foi preparado Tem aqui na janela já Na janela da maconha Ah, na janela da maconha tem Na janela da maconha tem Na janela da maconha é maneiro Caralho, acho que tem lá, hein Dá o lindinho aí Manda a gente aqui Bora, bora Vai, bora, bora Vai, bora Tem um corpinho Vai, vai, bora Vamo lá, vamo lá Tem mais aqui em cima Vai atrás de já Vai atrás de já Vai Vai Vai, vai, vai Vai pro lado, vai pro lado Pô, moleque Boa, caralho Boa, caralho Bimbada, bimbada Ah não, objetivo Vai, vai, vai Vai pro objetivo Abjetivo, hein, Patilho Ah, pisou na trap Boa, moleque Isso aí, caralho Foi só bimbada, não foi não? Bimba Foi bimbada? Bimbada, objetivo Ó Porra, e na moral Sabe que agora que eu me liguei Que bimbada Já tem um youtuber que fala Ah, não é bilada Caralho, pensei Não é bilada Porra, não, bimba Bimba vocês inventaram, mesmo De criar um meme tão bom assim Bimba é Porra, o bimba é bom Não, bimba é bom Outro nível Bimba foi bom, mesmo Pô, pensei que eles tavam copiando o Edu Falei, caralho Os caras tão copiando o Edu Na cara do Edu, velho Não, tem um meme novo aqui também Surra de bimbamole Não Surra de bimbada Bimbada, surra de bimbamole Eu sou muito bom em criar memes, mano Eu sou muito criador de memes Eu sei como é que você consegue De ser tão criativo Caralho, as vezes eu penso assim Caralho, as vezes eu penso assim Mano O Drizzy foi inventado Não é possível, velho Não, moleque Uma máquina de memes 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 Não tem nem a minha intro A minha intro é E aí, Manos Eu também Eu criei Nossa, você é muito criativo mesmo, velho Essa aí, Manos É pico mesmo Caralho, é muito boa essa aí Vamos reforçar uma vez Só para tentar ganhar até 2x2 Vamos jogar essa aqui E aí, Manos Eu te criei Porra, é muito bom essa aí Ah, essa aí é muito bom mesmo Você devia vender intro Eu devia vender memes Se alguém quiser comprar um meme Pra bombar o canal Porque meme que bomba o canal Tem que fortificar aqui, ó Tem que fortificar aqui, ó Tem que fortificar aqui Vai vir um cara aqui, ó Tô sentindo Opa, opa, opa Eu tava olhando chat Eu tava olhando chat Eu tava olhando chat Aonde, 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 aonde? Ela nem tinha visto a gente, ó Ela nem tinha visto Ela nem tinha visto Tá vindo Ó, tá vindo Ia 3, Manos Mas eu tava aqui brincando de mirar Olhando foda o cheiro Fudeu Ah, tinha cara em cima, velho Porra, pessoal Cadê a cao, pessoal? Perdemos Puta aqui, pareu Não, morreu Você me entrega quando vai perder Nossa, que mergulho Olha vocês dois Ah, não Não, você não tá nessa cadeira aqui Ah, não Ah, não Não, não dá, não Bati Olha, olha, olha Olha esse frag, história Ah, não Ah, é uma rede de eco, mano Ah, né A história é forte Ah, vocês dois Vocês dois é só vergonha, velho Surradibimbada Dança com o Bilbo, hein? Uhuh, uuuuuh, uuh, baby, 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 baby Tchau.